Guia e Tealist completa e definitiva sobre montarias aqui no Terraria, tá rapaziada? Duas coisas em um aí, né? Por que não, né? Uma maravilha, cara! Aproveitei esse guia pra lançar essa Tealist, que vai ser dividida em 5 ranks, tá? E nesse guia eu vou falar sobre como obter todas as montarias, as mais viáveis, úteis e, claro, rankear cada uma delas, tá? Lembrando que é tudo baseado na minha opinião, perfeito? Então, se você discordar, é normal. Vamos começar aqui com as montarias do pré-hard mode e depois a gente vai pras do hard mode, perfeito? E começando aqui, rapaziada, com a Sela de Geleia, né? A montaria de Slime, cara. Essa montaria aqui é dropada do Boss King Slime, né, mano? Do Rei Geleia, com a chance de 25% no clássico, 50% no Expert e no Master Mode, beleza? Essa montaria é bem interessante, rapaziada. Ela pode te ajudar bastante no começo do jogo ali. Ela te dá uma mobilidade vertical bem legal, né? Pode te ajudar nas explorações, você pode usar ela pra não ser afogado também, porque ela flutou na água e tudo mais. Ela é bem legalzinha, cara. Além de poder dar um dano bônus nos inimigos também, né? Pulando na cabeça deles e tudo mais. Mas é bom ter cuidado com o dano de queda, cara, porque pode acontecer com certa frequência, tá? Muitas pessoas usam ela por todo o pré-hard mode, cara, e eu sou uma dessas pessoas, mano. Às vezes eu não vou atrás de montaria nenhuma, só pego ali a do King Slime e uso ela até o começo do hard mode ali, tranquilo, mano. E pela forma de obtenção, que é bem simples, né? E pela utilidade dela, eu acho que ela é facilmente uma nota B aqui, cara. Vou deixar no B, vai. Óculos de Mel, tá? Montaria da Abelha Rainha, né? Claramente, né, cara? Dropa da Abelha Rainha, né? A chance de drop dela é de 5% no clássico e 11% no Expert e 11% no Master também. Ela pode ser bem útil pra você, mano. Ela voa uma certa quantidade e uma distância interessante e ela é bem lenta no chão, beleza? Cara, essa montaria aqui, ela divide em muitas opiniões, cara. Tem gente que adora, tem gente que acha ok e tem eu que simplesmente detesto essa montaria, cara. Eu não gosto, cara, porque ela tem uma parada que ela fica cansando. Tem horas que ela voa, tem horas que ela não voa. Às vezes ela voa muito, às vezes ela voa pouco. Eu acho insuportável, mano, insuportável. É melhor você correr e usar uma botinha maneira ali de Hermes, uma bota espectral, que é muito mais rápida e muito mais controlável, cara. Mano, eu não gosto dessa montaria, mano. Não gosto mesmo, eu não consigo gostar. Então, dito isso, pra mim, cara, na minha opinião, ela vai tranquilamente pro D aqui. Eu não vou nem me estender muito, nem vou, cara, não me estender nisso. Eu sei que vai ter uma galera que vai discordar, mas pra mim não dá, cara. Essa montaria aqui, não consigo. Não consigo, eu prefiro da Slime, velho. Sela Dura, a clássica montaria da tartaruga, rapaziada. Essa montaria aqui, cara, ela é conseguida dos caixotes dourados e dos caixotes de titânio, tá? Que são conseguidos pescando, né? E a montaria tem chance de 8% de cair dessas caixinhas que você abre, tá? Essa aqui é bem rarinha, cara. É uma montaria meio chata de conseguir. Sinceramente, é uma montaria bem, bem fraquinha, cara, pra dificuldade de obtenção dela, né? Ela é lenta na terra e relativamente rápida na água, né? Pela dificuldade de ser obtida, eu particularmente acho que não vale tanto assim, não, mano. Pelo esforço, eu acho que não vale, cara. Então, eu acho que eu coloco ela no D também, mano. Eu acho que, pô, muito difícil de pegar e, pô, não é tão útil assim, né? Cenoura Albina, a montaria do coelho, cara. Essa aqui você consegue como recompensa do pescador, né? Mais especificamente, a quinta missão dele. Essa montaria aqui pode ser interessante, sim, mano. Ela não é tão difícil de ser conseguida e ela é útil de certa forma, né? Ela ganha velocidade quando você corre, não toma dano de queda e tem pulos mais altos que o normal. É uma montaria que te dá mais mobilidade no geral, assim, mano. Baseado na dificuldade dela de ser obtida e tudo mais, pela utilidade, eu considero essa montaria tranquilamente um C aqui, tá? Ela é útil, interessante, mas você não vai usar ela por um tempo muito grande assim, vai? Pula-pula. Mano, esse aqui não dá nem pra chamar direito de montaria, né, cara? Mas entra nessa classe de itens, né? Fazer o quê? O pula-pula, mano, ou o pouco-stick, né? Você consegue ele comprando da garota da festa por 25 de ouro. E ele não tem uma utilidade tão grande assim, né? É divertidinho pra ficar usando e tal, mas é algo que você vai usar uma vez e não vai usar mais, né? Ele aumenta o tamanho do seu pulo, ele reduz o seu dano de queda e aumenta a velocidade de queda também, né? Como essa parada pra mim mal entra na classe de montarias, eu acho justo colocar ela direto no D aqui com tranquilidade, né? Tranquilo, né? Chaves do carrinho de golfe. Carrinho de golfe, né, rapaziada? Esse aqui, ele é bem único, na minha opinião, apesar de não ser muito útil, né? Você consegue ele comprando do golfista por 50 de ouro depois do Skeletron e ter pelo menos 2.000 de pontuação no golfe. Esse carrinho, ele é bizarro, mano. Ele aumenta o tamanho do seu pulo, ele emite luz na direção que você está olhando e o mais bizarro, ele dá dano de invocação quando você anda com ele na velocidade máxima, né? Tipo o unicórnio que eu vou falar sobre ele mais tarde. Eu ia colocar ele num B, rapaziada. Mas como você demora um pouco pra conseguir, é pós-esqueletro e tudo mais, tem que jogar golfe. Eu vou acabar colocando ele no C aqui, pela aleatoriedade mesmo, cara. Porque ele é um carrinho, mano. Isso é muito da hora. Mas eu acho que ele não merece um B, nem um D. Então, vou deixar ele no C, vai. Apito Molusco. Um flamingo, né, cara? Não tem como, mano. Não tem como. Flamingo é muito da hora. Ele flutua na água, reduz o dano de queda e tem uma velocidade de movimento bem interessante, tá? Eu gosto até dessa montaria, cara. Eu achei ele da hora, né? Você consegue essa montaria aqui com o prão da Zoologista por 25 de ouro depois de conseguir pelo menos 25% do bestiário, tá? Não é tanto assim, né? Dá pra conseguir tranquilinho ali. Eu acho que essa montaria aqui vale um B pela facilidade de ser conseguida, pela utilidade e custo-benefício. É um bônus de movimentação ali pra usar, né, cara? Celas de cavalo da Zoologista. Então, cara, agora são três montarias em uma, basicamente, né? A cela de cor empoeirada, a cela real dourada e a cela reforçada preta. Cada uma dessas invoca um cavalo, mano. As três são a mesma coisa. A única coisa que muda é o visual de cada cavalinho. E todos são liberados na Zoologista por 25 de ouro cada um e são liberados após conseguir pelo menos 30% do bestiário. Eu confesso que os cavalos são bem bonitinhos, mano. Eles aumentam o tamanho do seu pulo, sua velocidade de movimento e, assim como o carrinho, eles dão dano ali quando eles atingem a velocidade máxima, né? Eu não acho eles tão úteis assim, até porque, baseado em montarias anteriores que eu falei aqui, você percebe que eles não são nada demais, mas são bonitinhos, vai? Aqui vale um C pela prática de conseguir, que é comprando, mas que não são lá tão úteis assim, apesar da estética ser bem interessante. Sangue Super Aquecido, a famosa montaria de tubarão de lava, mano. Cara, bem chatinha de pegar, tá bem, bem, bem chata. Você consegue ela com 19% de chance de dropar quando você abre um caixote de hellstone ou obsidian, que são conseguidos pescando na lava. Você já viu o problema aqui, né? Essa montaria é bem útil, cara. Quando você usa, fica imune à lava e ganha muita velocidade dentro dela. Além de, claro, poder usar na água também. O que é bem interessante, o problema é que você mal se move na terra, mas esse não é o objetivo da montaria, né, cara? Pelo amor de Deus. Se não fosse pela dificuldade de obtenção, cara, eu diria que era pelo menos 1A essa montaria aqui. Mas como vem essa bomba de pesca e tudo mais, eu vou colocar ela no C pra ser justo. Tomo do Mago Sombrio. É, cara, esse aqui, mano, que potencial desperdiçado, cara. Essa montaria você dropa do Mago Negro, rapaziada, no evento de Eternia, apenas no Master Mode, tá? Com as chances de 25%. Essa é de longe uma das montarias mais esquisitas de todo o jogo, cara. Ela não voa, ela só dá uma planada pros lados, ela não sobe, ela só desce. É muito estranho, cara, é esquisito, é esquisito mais prático, tá ligado? Não consigo usar isso em momento algum, não consigo achar útil em nenhum cenário, só paia, mano. Paia, eu acho, é paia demais, só isso. É um D, tranquilo pra mim, e quem discorda é maluco. Agora vamos entrar nas montarias do Hard Mode, tá? Agora a parada fica interessante, depois do Paredão e tudo mais, vamos lá. A Caveira de Cabra. A primeira montaria do Hard Mode aqui, rapaziada, que dropa do Paredão de Carne, com a chance de 25%, apenas no Master Mode, tá, rapaziada? Essa montaria é bem parecida com a do Unicórnio que você pega aqui no Hard Mode também, que eu já já vou falar sobre. É bem rápida, dá pulo duplo, dano quando tá na sua velocidade máxima, e também diminui o dano de queda tomado. Ela é bem boa, cara, tem uma chance de drop alta, e você entra no Hard Mode com a montaria bem legal pra se movimentar com mais tranquilidade. Merece um A aqui, sem muito esquema. Chifre Antigo. Montaria do Basilisco, mano, bem legal essa aqui, eu curto, cara. Ela é dropada do próprio Basilisco, né, o mob das cavernas do deserto e tal, com a chance de 2%. Essa montaria eu acho maneira, mano, pelo design dela, ela é útil pela velocidade, ela é bem rápida, dá pulo duplo, tem uma boa aceleração, diminui o dano de queda, e quando ela corre, ela dá dano em tudo que bate pela frente. O chifre dela fica de fogo e tal, é bem, bem, bem da hora, eu acho muito interessante. É um pouco difícil de conseguir, sim, pela chance de drop, mas se você tiver paciência, você consegue rapidinho. Eu vou colocar ela num B bem suave aqui, e merecido, na minha opinião, tá? Polar da Lily. Essa montaria aqui também é bem diferente, rapaziada, você é transformado em um lobo, mano. E ela é conseguida dos lobos que spawnam no bioma de neve à noite, cara, com a chance de 3.33% no clássico e 4% no expert e master. É uma montaria bem mediana, cara, ela é rápida e tudo mais, aumenta também o tamanho do pulo, e é legal ver o lobo fazer uma animação enquanto usa algum outro item. O problema todo aqui é que os lobos já não têm um spawn muito alto, cara, eles são mais raros de aparecer, o que torna a tarefa de pegar essa montaria numa parada bem chatinha. Vou deixar essa montaria num D, porque, sinceramente, eu não tenho outra opção aqui, não, mano. Maçã abençoada. Clássica montaria de unicórnio, né? Maravilhosa, mano. Essa montaria aqui dropa do próprio unicórnio, com a chance de 2.5% no clássico e 3.33% no expert e no master. Essa chance parece baixa, cara, mas de ficar 5 minutinhos no bioma consagrado, você derrota um monte de unicórnios, cara, é bem mais fácil do que parece. É uma montaria muito útil, ela é muito, muito rápida, dá puro duplo, reduz o dano de queda e também dá dano quando tá na sua velocidade máxima, certo? Essa montaria é perfeita se você conseguir no início do hard mode, cara, é muito útil mesmo. Então, por isso, eu vou colocar ela num ar aqui, com a maior tranquilidade do mundo. Trufa escamada. Conhecida montaria do Pygron, mano. Essa aqui você consegue pescando nas cavernas do bioma consagrado e nos biomas corrompidos também, certo? Cara, essa montaria, ela é legal. Ela voa e tem um tempo de voo interessante. Tem uma velocidade de movimento elevada e cancela o dano de queda também, né? O problema realmente é a obtenção e ir pras cavernas desses biomas, cara, pescar. Pode ser muito chato, pode te incomodar bastante, principalmente no começo do hard mode. É bem duvidoso na maioria das vezes, cara. Mas apesar disso, eu acho que dá pra colocar essa montaria num B, sem pensar muito sobre, senão eu vou descer ela pro C, mano. Garupa Gelatinosa. A montaria da Rainha Slime, né? A montaria dropa da própria Queen Slime, né, cara? Com a chance de 25% no clássico e 50% no Expert e no Master. Essa montaria, ela é muito boa, cara. Ela tem uma velocidade de pulo rápida e bem alta. Ela voa uma certa quantidade. Ela plana. Dá dano nos inimigos quando cai em cima. Não recebe dano de queda e flutua na água. Eu acho essa montaria muito boa, de verdade. Acho muito útil e simples de ser conseguida, né? No início do hard mode ali, só derrotar com Slime. Então eu vou colocar num A, tranquilo. Tranquilo, mano. Marca Negra. A famosa montaria do holandês voador, que é dropada do próprio holandês voador na invasão dos piratas. Apenas no Master Mode, beleza? A chance é de 25%. E na minha opinião, uma das melhores montarias do jogo. Voo infinito, boa movimentação, tranquila de ser conseguida. Bem no início do hard mode ali, só fazer a invasão dos piratas já era. Tranquilamente um S, como já era de ser esperado, né? Sinos de Renas. Uma das mais clássicas do jogo. A montaria de Rena, que inclusive é bem antiga. Ela tem um tempo de voo bem alto. Uma boa velocidade de movimento e velocidade de voo. E cancela dano de queda, beleza? Essa montaria é realmente muito boa, mano. Mas o problema é o seguinte. Você dropa essa montaria da Rainha de Gelo com a chance de 1.12 a 1.66% no clássico. E no Expert e Master é 6.66%. E cara, essa chance é simplesmente muito baixa quando se trata de um boss de evento desse tipo, cara. Fazer a lua congelada e tem que enfrentar trocentas Ice Queens pra dropar essa montaria é simplesmente um parto, cara. É muito complicado. É insuportável de difícil. Dito isso, vou colocar no C pra ser justo com a montaria. Que é boa, mas pela dificuldade isso aqui era pra ser um D, cara. É chato, não tem como, velho. Tanque de Brinquedo. Uma das montarias mais únicas do jogo, na minha opinião. Ela atira automaticamente nos inimigos, mano. É muito da hora. E até dá um daninho bem legal. E ela também dá pulo duplo. Você dropa do Papai Noel na lua congelada com a chance de 4.17 a 25% de chance. Apenas no Master Mode, tá? Levando tudo isso em consideração, é uma montaria divertida, mas definitivamente não é viável, né? Pra que você vai usar uma montaria pra dar dano, sendo que você mesmo pode dar dano e muito mais do que ela, né? Mas ainda assim, bem única, apesar de ser complicadinha de ser conseguida, vou colocar ela no C, perfeito? Galho Maldito Montaria da Árvore Amaldiçoada do Evento da Lua de Abóbora, né? Ela é bem legal essa aqui, cara. Ela é simplesmente a montaria mais rápida do jogo, né? Velocidade absurda, mano. Absurda. E além disso, dá dano quando tá na sua velocidade máxima, né? Basicamente é isso que ela faz. Ela é uma boa montaria pra você se movimentar horizontalmente e no chão, né? Você consegue ela da própria Árvore Amaldiçoada lá da Lua de Abóbora com a chance de 4.17 a 25% de chance. Apenas no Master Mode, rapaziada. E bom, chatinha de ser conseguida, mas bem útil em algumas situações pela sua enorme velocidade, né? Vou deixar ela no B porque não acho justo mais que isso, nem menos que isso. Vassoura de Bruxa. Bom, na minha opinião, a melhor montaria de todo o jogo, beleza? Dropada também da Árvore Amaldiçoada da Lua de Abóbora com a chance de 5% a 20% no Expert ou Master. Essa montaria é absurda, mano. Ela tem voo infinito, com a movimentação bem fluida, além de um design muito bonitinho. É perfeita, cara. Perfeita. Não tem muito o que falar sobre ela, não, velho. Papo reto é só um S. Tranquilidade total aqui. Não tem o que fazer, né? Embaralhador de Cérebros. Mano, eu nunca vi ninguém falando dessa montaria ou usando ela de verdade, na moral, cara. Ela é dropada do atirador Scutlics na invasão marciana, rapaziada. Com a chance de 1% em todas as dificuldades. Ela é bem parecida com a montaria do Papai Noel, tá? Essa montaria atira laser dos olhos que dá dano nos inimigos na direção que ela está olhando, né? Mas como vocês perceberam, a obtenção pode ser bem infernal, cara. Então, mano, apesar de ser bem única, eu vou colocar ela no C de boas aqui. Não acho que merece um D, mas mais do que isso, eu acho que é maluquice. Chave do carro cósmico. A montaria de OVNI super da hora, mano. Dropada do disco voador de Marte com as chances de 16.66%. Uma montaria de voo infinito maravilhosa. Recomendo muito usar ela, porque ela pode ser obtida em qualquer dificuldade, mano. O que é ótimo, né? O único ponto negativo dela é que ela tem uma certa inércia ali quando ela está sendo usada. Além de que ela é desabilitada quando você encosta em um líquido, né? Mas ainda assim, eu acho que esse é o lugar dela aqui. Tranquilo. Trufa Kogumelita. A montaria do Duke Fish from. Maravilhosa, né, cara? Dropa do próprio Duke com as chances de 100%. Cara, é o drop expert dele, né, mano? Então, óbvio que é 100%. Expert ou Master Mode, beleza? Ela tem voo infinito e quando você passa por líquidos, ela ganha mais velocidade, né? É muito, muito da hora, cara. Vale um S sem cerimônia nenhuma, né? Tranquila de conseguir e muito útil. Unidade de Contenção da Furadeira. A última montaria do jogo, minha rapaziada. Essa aqui é chatinha de ser conseguida e, mano, putz. Precisa de 40 barres de Luminita, 40 de Clorofita, 40 de Kogumelita, 40 espectrais, 40 de Pedra Infernal e 40 de Meteorito. Essa montaria, cara, ela é focada em destruição, basicamente. Ela é voo infinito, mas não é um voo otimizado. Ele é bem lento e quando a montaria tá em uso, a única coisa que você consegue fazer é usar a função dela, né? De quebrar blocos, muitos blocos, né? É a forma mais rápida, inclusive, de mineração, né? Mas também não é muito otimizada, na minha opinião. Ela não tem precisão alguma, cara. Ela só existe, basicamente, pra você quebrar blocos e abrir áreas, como arenas ou algo assim, né? O problema dela é que você só consegue pós-Munlord, então, sei lá, não tem muito cabimento pra ela, na minha opinião, tá ligado? Então, sei lá, dito isso tudo, eu vou colocar ela no D. Poderia ser uma posição maior, mas, sei lá, cara, eu realmente não acho que ela seja muito útil, por propósito que ela serve. Talvez se fosse pré-Hard Mode, ou pelo menos no período dos mecânicos ali, seria bem melhor, né? Mas, enfim, não acho tão útil assim, mas a ideia é interessante. E, bom, rapaziada, está encerrado o Guia das Montarias, perfeito? Espero que vocês tenham curtido. Se você chegou até aqui, é porque curtiu, né? Então, deixa o like aí, se inscreve e se não é inscrito ainda, perfeito? E, se quiser e puder, faz uma doação aqui pro canal, que me fortalece muito. Tamo junto, rapaziada, e é nóis! E, se quiser e puder, faz uma dação aqui. E, aí, se quiser?